Por acaso você já pensou em pegar o seu banheiro de serviço e transformar ele num lavabo maravilhoso? E aí pessoal, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez para trazer para vocês a última parte desse vídeo dessa nossa cliente que aqui nós estamos chamando de JM. E nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre o banheiro social e o lavabo. Nesse projeto, o banheiro social, ele era muito grande. E aí por conta da reversão do dormitório que eu falei lá no outro vídeo, a gente precisou diminuir um pouquinho para poder ganhar quarto. Só que claro, quando nós quebramos uma parede para reduzir esse banheiro, nós tivemos que trocar todo o revestimento dele. E aí por conta disso nós escolhemos um revestimento também que tivesse cores claras e deixasse uma coisa um pouquinho mais elegante. E aí nós fomos para a opção do mármore branco, que imita na verdade o mármore branco, é um porcelanato. E aí esse banheiro tem alguns elementos também no branco. Ou seja, ele tem nicho para shampoo, tem um nicho decorativo ali na parte da pia, onde fica perfume, ficam algumas decorações, mas todos os elementos sempre no branco. Já no lavabo, nós obviamente por ser um lavabo, pensamos num projeto um pouquinho mais ousado. Só que sabe uma curiosidade bem legal, que não só nesse projeto, em alguns outros também nós já fizemos isso, nós pegamos um banheiro que era um banheiro de serviço, que praticamente era inútil, e transformamos num lavabo. Ou seja, a gente pegou algo que não tinha função e demos uma função que vai funcionar e vai usar muito mais do que a função original que o projeto previa. Mas para poder transformar esse banheiro de serviço em lavabo, nós tivemos que fazer algumas transformações na área de serviço para que criasse aí um acesso para esse lavabo. Até porque, se você imaginar que o lavabo passaria por dentro da área de serviço, não fica muito legal. Então a gente diminuiu também um pouquinho a área de serviço para criar um corredor de acesso direto da sala para esse lavabo, que é o lugar que ele deveria estar, conectado sempre à sala ou ao ambiente aí onde as pessoas estão interagindo. Internamente, esse banheiro também tinha revestimentos originais da construtora. Ele era todo branco, sem graça, até porque era um banheiro de serviço, e nós sugerimos a troca de todo esse revestimento. Só que, como se trata de lavabo, óbvio, a gente sempre gosta de ousar um pouco mais, e aí a gente trabalhou umas cores bem diferenciadas. Fizemos um desenho para a pia e para o vaso bem diferente, colocamos uma arandela também para dar um toque especial. E para não perder todo o banheiro, porque ele tinha um pouquinho mais de espaço por ser um banheiro de serviço, nós fizemos ainda um armário onde a cliente consegue guardar vassouras, escada e todos os elementos aí de apoio para uma limpeza ou algo do gênero. Com esse banheiro menor, porém melhor, e com essa adição desse lavabo, esse apartamento ficou incrível e extremamente funcional. Obrigado a você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like também nesse vídeo, e acompanhe a gente também em todas as mídias sociais, se você quiser saber um pouquinho mais de como é o dia a dia de um arquiteto. Valeu!